Eu ganhei uma bicicletinha, tô curtindo fim de semana Na bike nós anda, isso geral ama e ama e ama e ama Ando com as mãos pra cima, menino isso é um perigo Olha, sou profissional, ninguém pode comigo, comigo, comigo Se ferrou, maluco capotou Avisei isso faz tempo, mas que coisa louca Quebrou a mão, perdeu os dentes e cortou a boca Quebrou a mão, perdeu os dentes e cortou a boca Avisei isso faz tempo, mas que coisa louca Quebrou a mão, perdeu os dentes e cortou a boca Quebrou a mão, perdeu os dentes e cortou a boca Machucou a cara toda Três, dois, três, dois... Ai, 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 pera, tá doendo aqui, pera, ai, ai, tá doendo, ai como dói.